Estamos de volta em Tampa e hoje com uma casa muito especial para aquele cliente que gosta de espaço, terreno com 20 metros de frente por 50 de fundos. Mil metros de terreno. Dá uma olhadinha nessa casa, olha como ela fica imponente no terreno. O que é bacana desses condomínios mais antigos? Aqui eu estou numa casa de 1998, num condomínio muito conhecido, que inclusive tem campo de golfe aqui dentro. Mas o condomínio é barato, né? É muito barato. A gente tem playground, a gente tem piscina, campo de golfe, tem guarita por 120 dólares por mês. É claro que você vai pagar o golfe para jogar, não está incluído no valor do condomínio. Se você gosta de uma casa assim e topa reformar, ou até se gostar dessa casa já foi reformada, né, Gustavo? Já, deram umas reformadas aí por dentro. Eu acho que pode ser uma boa opção para você. Por quê? Você tem uma excelente localização. Nós estamos em... Aqui a gente está em Peeble Creek, que fica no norte de New Tampa, entre New Tampa e Wesley Chapel. É isso aí, região de Wesley Chapel, com escolas excelentes. Perto de tudo, estamos do ladinho da 275, 5 minutos da universidade aqui, da IWC. Exatamente, só descendo a avenida aqui. 15 minutos de downtown. É isso aí, e uma casona, 3.500 square feet, não é isso? É isso aí. O que dá aí 320 metros quadrados de área de ar-condicionado. Numa casa old school, mas já bem reformadinha, quer ver? Vamos apresentar para ele, Gustavo. Cozinha bem moderna, cara. A cozinha já foi toda reformada, você está vendo. Tampos de granito, os armários de porta flat, né? Já numa cor moderna, olha. Um café, exaustor, que joga a fumaça lá para fora, fogão a gás. Muito bom com uma ilha aqui também. Bastante gaveta, está vendo? A geladeira de inox, olha. A casa está bem conservada. Sei que as pessoas estavam morando aqui até pouco tempo, olha. Um backsplash diferenciado também. Piso de porcelanato polido, 60 por 60. By window, pé direito alto. A casa tem muito potencial. Dá até para fazer uma nova reforma aqui, deixar ela mais bonita. Uma porta de correr bacana aqui com duas folhas, né? Para a piscina, três. E repara, ela recolhe toda para trás dessa parede aqui, olha. Então fica aberto ali, três folhas. E aqui você tem uma summer kitchen, está vendo? É isso aí, pronto para um churrasquinho. É isso aí, está vendo? Olha, aqui você tem espaço para duas churrasqueiras. Está bem, bem legal. A varanda é bem grande, né? 10, 12 metros, né? Por três, mais ou menos. E como o terreno é grande, olha o tamanho da piscina que você tem nessa casa. Numa forma orgânica, ela deve ter uns 12 metros de ponta a ponta, escada, uma prainha legal, um spa. Um spa, cara. Ela está verde porque a casa está à venda, está aí uns 15 dias no mercado. Mas é fácil. Chamou um piscineiro, ele cobra aí 150, 200 dólares. Dá um choque na piscina. Dá um choque. Um dia, a água fica perfeita. E a área aqui toda telada, né? Em volta da piscina também. É, você reparou? Olha, o Gustavo falou bem. Um screen bem grande, né? Cobre a piscina toda. Ainda tem bastante espaço. Tem espaço aqui fora, olha. Um fire pit. Aqui você viu, Ricardo? Aqui era um jardinzinho, né? Uma hortinha. Vamos lá ver, vamos lá ver que eu gosto disso. Ah, olha lá. O cara gostava também. Tem bastante horta aqui, olha. Pessoal, olha a hortinha aqui, está vendo? Tudo organizado aqui. Olha que legal. Se você gosta de jardinagem, olha. Será que tem, cara? Ferramenta de... Olha lá, falei? Guarda coisa, né? Aí você guarda ferramenta de jardinagem. Os materiais de jardinagem. De jardinagem. Você vê que o proprietário gostava de jardinagem, olha lá. Tem seis canteiros ali, olha. Isso daqui é Ravenala. Tem lá em Batuba de Monte, rapaz, você não lembra? Uma planta tropical que tem bastante aqui na Flórida. Mas olha que quintal gostoso. Quer saber quanto tem aqui, olha. Fogueirinha aqui também, olha. Uns 15 por 10. Olha lá, uma fogueirinha, né? Uma casa, como eu te falei, muito potencial mesmo, né? Então vamos conhecer a casa. Quantos quartos são? Cinco. Cinco dormitórios. Tem um aqui embaixo, que eu acho que é um quarto de hóspedes. Está vendo? Tudo aqui com porcelanato. No térreo, né? Cois todo porcelanato. Então, um bom quarto, hein? Quatro por três e meio. Eu deixaria aqui um escritório ou um quarto de hóspedes. Interessante aqui, olha, um banheiro completo, também está todinho reformado. Eu não reparei. Ah, mas olha lá. Sai para a piscina. Bem funcional. É isso aí. Então você consegue usar ele como um banheiro de piscina. Estava até aberto ou fechado. Esse é o banheiro completo, né? Já tem chuveiro. É isso aí. Ele pode ser um banheiro para esse quarto. Ele pode ser um lavabo aqui para a área social da casa, né? E é um banheiro de piscina. Está bem embolado. Aqui nós já vamos ver lavanderia e garagem. Mas lá em cima estão os outros quartos. Eu esqueci de comentar no início, né? A casa tem um pé direito duplo na entrada. Olha que bonito. Fica a escada aqui com o corrimão vazado, né? Bem legal. Aqui é a... Máster. Suite master? Não? Ah, é. Suite master. Tem banheiro aqui. Olha o tamanho disso. Espaço de sobra, né? Não sei por que encostaram essa cama lá, mas evidentemente ela deve ficar mais aqui no meio, né? Provavelmente por conta da mudança aí, né? Estão de mudança. Também acho. Devem ter juntado móveis aqui e estão tirando aos poucos, né? Mas olha o potencial. Não olha o que está hoje, né? Um quarto enorme de seis por quatro. Três janelas vendo a piscina e aquele jardim legal com a árvore. Toda a natureza aqui. Toda a natureza do condomínio que é bonita. Um teto rebaixado, hein? E aqui, olha um banheiro que vai gerar polêmica, eu acho. Nossa, esse banheiro. Uns vão achar bonito e outros vão achar feio. É. Todo reformado. Porcelanato, olha. E imitando uma pedra natural, né? Amarronzada. Uma banheira estandalone também. Embaixo da janela, com uma vista bonita lá pra frente. Televisão até, cara. TV? Onde? Ah, olha lá. Tem uma TVzinha aqui. O Lucas ia ser perfeito aqui, velho. O Lucas ia sair nesse banheiro, cara. Ele entra aqui, TVzinha. Então. Um box todo fechado de vidro temperado. O mesmo piso, né? Porcelanato até o teto. Rain shower. Bem legal. Vou dar o controle na mão do Lucas ali. Me diz você aí. O que você achou desse banheiro? Bonito ou feio? Já sei. Tem no meio do caminho. Quero só saber qual a porcentagem de cada um. Dois closets. Iguais. Tá vendo? Iguais. Mesmo tamanho. Dois metros por dois. Um de cada lado. E aí, ó. Você sai da master. Porta. Balcão, né? Larga. A gente tem aqui um monte de quartos. Onde nós vamos? Vamos pro último. Vamos lá. Tô seguindo o Lucas aqui. Vamos começar. Então aqui, mais um dormitório. Grande também. Quatro por quatro. Aqui tem um balcão. Como chama isso? Um banco? Isso. Um bente. Uma almofadinha. Isso. Você põe uma almofadinha aqui. Guarda coisas aqui dentro. Usa como um banco durante o dia. Também tem vista lá pra trás. Tem aqui um closet muito bom. De porta camarão. E aqui, mais um dormitório. Esse diminuiu um pouquinho. Três e meio por três. Essas janelas aqui são mais gostosas. Mas ficou bem legal. Porque como ele tá de frente pra casa. Tem duas janelas pra frente. Mais uma aqui de canto. Olha. Ficou bem clarinho. O pé direito é típico dessa época, né? De 1998. Tem dois e sessenta, mais ou menos. Esses dois quartos, eles usam esse banheiro. E me diga você o que você achou dessa mistura. Tá vendo? De novo, um porcelanato aí preto e branco. E aí mistura. Uns elementos de modernidade com um clássico. Tá vendo? Um tampo de granito preto, olha. Todo desenhado, né? Num móvel bem clássico. E aqui dentro, mais moderno. Tá vendo? Inclusive com porta de vidro temperado também. Tá vendo? E aí na frente é o quê, Gustavo? Um escritório aqui. Eu acho que é uma academia com esse monte de espelho aí. Tá com cara, né? Ou é uma sala de dança ou uma academia. Porque uma parede inteira de espelho é pra pessoa estar se olhando, fazendo exercício. Do jeito que o Lucão gosta. O Lucão adora um espelho, né? Você sabe. Cara, você sabe, cara. O Lucão, um espelho e uma escovinha no topete, né? Acabou. Esse último quarto ele já é maior do que os outros dois que a gente viu, né? Ele já tem uma dimensão aqui, o quê? Uns cinco por... Quatro e meio. Acho que uns quatro e meio por três. Quase cinco. Aqui ainda tem um walk-in closet. Você tem uma janela grande aqui, vendo a área da piscina, né? Ali tem as palmeirinhas, bem gostoso também. Esse quarto é sempre. Ó, a gente media a luz aqui. Mas você vê, a gente mostrou a casa inteira quase sem acender luz, porque a casa é bem clarinha, né? Tem bastante iluminação aqui natural, então ficou bem fácil de mostrar. É. O que eu tô ouvindo aqui funcionando, ó, o ar-condicionado, ó. Bem novinho, tá com cara. Tá vendo? E quando tem isso aqui, que é o furnace, tá vendo? Aquecimento é a gás. E lá atrás o ar-condicionado, que é elétrico. Isso também, como o condomínio tem gás, você viu lá no fogão, isso economiza bastante energia. É, né? Vamos lá embaixo, a gente faz um resumo e fala quanto tá essa casa, velho. Show de bola. Vamos falar. Uma casona antiga, num condomínio de 120 dólares por mês, com piscina, playground e campo de golfe. 3.500 square feet, 320 metros quadrados de ar-condicionado. Aí, já bem reformada, nós não tínhamos vindo aqui, ó, uma sala de jantar, tá vendo? Que você põe uma mezona até 10 lugares. E aí dá acesso pra sala de estar, que tá logo na entrada, e pra cozinha, que a gente já te mostrou. Conecta dentro. 5 dormitórios, terreno de quase mil metros quadrados, garagem de 3 carros. Isso. O que mais? Piscina. Piscina. Você viu lá, piscinona, summer kitchen e tal. Quanto tá essa casa hoje? Essa casa hoje tá por 700 mil dólares. Uau. O preço é bom. Se você fizer a conta por um pé quadrado, por um metro quadrado... Localização, tudo. Localização, escolas, dá ainda pra você investir um pouquinho em reforma e deixar ela como você quer. Liga pra gente, conta a sua história, se você tem família, se você precisa de escola pras crianças, onde você vai trabalhar. A nossa especialidade é estudar a sua necessidade e achar o imóvel melhor pra você, não é isso? Com certeza. Então você, já deixou o seu comentário, o que você achou das cores da casa? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Quer comprar a casa? Ou então que a nossa assessoria liga agora, pra mim, pro Gustavo, ou pra qualquer corretor da Talent. Se você quer ver mais vídeos como esse, então se inscreve no canal, ativa o sininho e a YouTube te avisa sempre que eu lançar um vídeo novo. Eu sou o Ricardo Molina, esse é o Gustavo Betim, nós somos corretores da Talent aqui em Tampa, onde uma nova vida te espera. Até a próxima. Próxima casa, bora. Próxima casa. Obrigado.